Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez, eu tô trazendo pra vocês a abertura de sacola de Abelha Rainha, tá bom? É referente essa revista aqui, tá? Abelha Rainha, a revista é válida pra três meses, então, outubro, novembro e dezembro. Esse é meu pedido de novembro, tá bom? Então, bora lá ver o que temos aqui. Temos tudo a encomenda de cliente e tem brindes pra mim também, tá bom? Gente, eu sou cadastrada na Abelha Rainha, já falei aqui pela Vitória Distribuidora, tá? Onde você tem uma lucratividade aí de 40% nos produtos, tá bom? Então, se você quiser saber mais, tem todos os links aqui na descrição do vídeo pra você se cadastrar. Não tem kit inicial, nada disso, tá bom? Então, é muito legal. Sigam eles também lá no Instagram. E quem quiser fazer o cadastro, assim que você efetuar toda a parte lá de seus dados e tudo lá embaixo, vai ter como você ficou conhecendo, por qual meio você veio. E aí, eu peço que vocês coloquem lá Samanta Youtuber, tá bom? Vai ter uma setinha, você desce lá embaixo e vai estar meu nomezinho lá, tá bom? Samanta Youtuber, tá? E bora lá, gente. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? Temos aqui várias coisitas. E vamos começar aqui pra esse saquinho pequeno. Temos aqui batom, tá? De cliente. Vem aqui, vem tudo assim, embalado em plásticos, ó. Todos os produtos vêm assim. Cada um no seu plástico. Então, aqui é um quarteto de sombras, ó. Não tem como abrir. Mas esse daqui é lançamento da revista. Temos aqui um protetor labial. Então, tudo é encomenda, tá? O que for de brinde pra mim, eu ganhei três brindes. Três recebidos, tá bom? Toda vez que eu faço o pedido, eu posso estar escolhendo lá uns produtinhos pra estar testando, tá? Eu pedi esse daqui, que é um batom gloss. Na verdade, é um gloss, né? Eu pedi em color mesmo e diz que ele dá volume nos lábios, ó. É Volulips. E aí, tudo eu vou testar lá no Instagram e também venho trazer aqui pro canal, tá bom? Então, esse daqui é meu. Aqui temos batom. É batom? É. Mais batom. Acho que é batom. Aqui também, da Shine Colors. Esse daqui também é brinde pra mim. É um pó facial transformador de alta definição. Eu tô à busca, né? Tô à caça aí de um pó ultra mega fino, pó solto. E aí, eu pedi esse daqui pra estar testando. Espero que seja o pó da minha vida, tá bom? E temos aqui também, esse daqui que é lançamento, que é base unha de gata, tá? Aqui no saquinho foi isso. Então, tudo que é pequenininho assim, né? Essas partes de maquiagem vem até num saquinho pra proteger melhor. Aqui é um sabonete íntimo. Tudo isso aqui, gente, eu já testei, já usei, já mostrei lá no Instagram, divulguei. E aí, cliente quis, tá? Esse daqui é pra ter dois desse, que é um creme gel pós-bronze. Um eu comprei e o outro é encomenda de cliente. Já é a segunda vez que a cliente compra. Tá bom? Hidratante, ó, gente. Esse aqui é de ameixa e flores. Eles são de 400ml de pump, assim, ó. E o preço dos hidratantes é maravilhoso. É vinte e poucos reais. E já é a segunda vez que a cliente compra também. Primeira vez que ela comprou de baunilha. E é linda a embalagem, ó. Me lembra os hidratantes da Amarrogani. Toda trabalhada, assim, ó. Bem bonito, tá? Esse daqui também foi usando o meu. Gente, maravilhoso esse creme facial baba de caracol. Muito, muito bom mesmo. Se vocês ainda não usaram, usem. Muito, muito bom esse creme facial. Aqui também encomenda de cliente. De uma máscara capilar. Essa aqui é de canela e camomila. Esse daqui eu também mostrei lá no Instagram. Acho que eu nem falei aqui pra vocês. Não lembram. Ou falei. Não tô lembrada mesmo. Fiz até um Reels lá. E eu vendi alguns. Eu usei o meu. Ele é um iluminador corporal. Ele não transfere na roupa. E ele fica um brilho bem sutil, gente. É muito bonito. O glow que ele dá, sabe? No corpo. Então, eu vendi alguns. Vendi um. Dois. E três, ó. Tá? Vendi três. Divulgando o meu. Esse daqui eu comprei pra mim. É um condicionador de algas vermelhas. Ele, assim que você abre o site lá pra tá colocando o pedido, entra uma aba de promoções. Promoções exclusivas deles. E aí, tava lá esse condicionador por R$ 9,90. Tá? E aí, eu comprei ele pra mim. Tá bom? Algumas promoções extras, sabe? Esse fluido antimicose é algo que eu vendo bastante. Encomenda, ó. Tá bom? Acho que foi um ou dois. Aqui, dois, ó. Dois. Esse clareador também de axilas e virilhas. Mostrei lá no Insta e uma cliente também quis. Aqui, o outro creme gel pós-bronze. Então, um é meu. E o outro é da cliente. Essas gomas aqui, ó. De cabelo, pele e unha. A mesma cliente que comprou a primeira vez, acabou a dela e ela pediu novamente. Então, sinal que... Que ela gostou, né? Então, já é a segunda vez que ela compra. Esse removedor de calos, da Dermopass. Esse daqui eu comprei pra minha mãe. É o Bom Médico. Um gel massageador de anica. Dizem que é muito boa, né? Essa linha Bom Médico. E minha mãe ainda tá com umas dores nas pernas. E aí, eu comprei pra ela. Pra ela testar e falar pra mim se é bom ou não também. Ela nem sabe. Tá? Comprei pra dar a ela. Esse aqui é um kit de perfume e caixa de sabonete. Da linha Aflore. Já assim. Acho que é lançamento, se eu não me engano. E aí, tem lá a opção de código assim com kit. Então, saia mais em conta, né? Pro cliente. Aí, o cliente quis assim. Então, é uma colônia. E mais o sabonete, tá? E quando é kit assim, ó. Aí, eles vêm juntinho. Tá vendo? Tá? E por último dos meus brindes. Acabou a sacola. Não tem mais nada. Eu pedi esse kit de tratamento de queratina. Reparação e construção pra cabelo com química. Então, tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. Que é o shampoo complexo, choque e o deprisante. Eu vou tá passando lá no Instagram. E também venho trazer vídeo pra vocês, tá bom? Então, os meus brindes foram esse kit. O gloss. E mais o pó aqui, translúcido aqui, finalizador. Tá bom? Esses foram meus brindes. Eu tô amando trabalhar com a linha, tá? Os clientes também estão amando. Tô tendo bastante procura de abelha rainha. Foi uma marca super fácil de tá introduzindo. Assim, eu não tive trabalho. Nenhum, tá? Mesmo quem não comprou, tá comprando. Porque os preços são mega acessíveis. E os produtos são maravilhosos, tá bom? Claro que sempre tem um ou outro. Né? Que a gente... Que não serve pra nós. Alguma coisinha que a gente, né? Não se adequa aí muito bem. Mas, como qualquer outra marca, tá bom? Mas, assim, gente. No geral, eu estou amando, tá? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa aqui nos comentários. E eu volto com mais vídeos. Trazendo resenha aí dessas coisitas pra vocês, tá bom? Do mais é isso. Beijinhos e fui!